A mãe do estudante que foi spaqueado falou com a nossa equipe logo depois dele ser operado. Como é que fica o coração de mãe nesse momento? Revoltado, triste, porque esse mundo de hoje está com, como que eu vou falar? As pessoas estão esquecendo o mais importante que o amor, né? Como que eu vou falar? O respeito, hoje em dia o errado é o certo, os valores estão mudando muito. Hoje meu filho foi esfaqueado, entregou um celular, em vez do rapaz ficar contente de ter recebido o celular, não, esfaqueou ele sem motivo nenhum, sem... A gente não consegue chutar um cachorro e um ser humano que tem o seu livre-arbítrio, né? Consegue esfaquear um menino. Eu acho assim o cúmulo. É muito triste porque... Eu não sei que tipo de rapaz é, ele pode ter uma mãe. Eu não sei que tipo de educação a mãe deu, mas a direção que o mundo está levando, muitas vezes vai ser, isso vai ser o normal. Olha, esse é o sentimento da mãe desse rapazinho que foi esfaqueado. Agora eu faço a seguinte pergunta. Quantos jovens estudantes, quantos adolescentes, vêm sendo vítimas de marginais como esse do dia a dia? Isso já vem acontecendo aqui em Maringá já faz tempo. O que apareceu de moradores ali do Jardim Novo Horizonte, relatando que esse tipo de roubos a transeuntes praticados por suspeitos em bicicleta não é brincadeira. Muita gente falando. Vocês viram aí na reportagem a fala de moradores. Na semana passada teve uma menina. Na semana retrasada teve mais dois casos de estudantes. Enfim, são as situações que são consideradas pelos defensores do direito dos manos, né, as situações consideradas leves. As situações consideradas e que até a gente teve um candidato à presidência da República e teve o entendimento de que autores de crimes leves como esse deveriam ser colocados em liberdades para desafogar a superlotação carcerária. Não adianta, não tem essa. Vagabundo é vagabundo. Bandido é bandido. Lugar de bandido é na cadeia. É em cana. Esse monte de benefício que os marginais estão tendo aí, viu, gente, estão colocando a população de bem em risco. Eles começam praticando um pequeno furto, um pequeno crime. Na hora que obtêm êxito eles vão ficando mais ousados até chegar ao ponto de se tornarem covardes como este que vocês viram ali. O vídeo mostra claramente a covardia dele que agrediu a vítima com duas joelhadas sem motivação alguma e ainda deu duas facadas. Foram duas facadas. Uma não pegou em cheio o peito do adolescente porque ele ali no reflexo de autodefesa colocou a mão na frente. Colocou a mão na frente. Mesmo assim ele não conseguiu se desvencilhar da segunda facada. E a gente vê na imagem que ele não esboçou nenhum tipo de reação. Na hora que ele é rendido pelo marginal, ele já abre a bolsa e coloca a mão no celular para entregar para o bandido. que depois foge naturalmente como se nada tivesse acontecido. Olha o desespero desse menino, 17 anos, que acabou aí sendo covardemente atacado. Ainda bem que passou aquele anjo da guarda, aquele motociclista, que viu que a coisa era séria e parou para ajudar ele. E graças a Deus ainda deu tempo dele chegar no hospital e passar pela cirurgia. A informação de momento é que o quadro clínico de saúde dele é estável, não corre risco de morte. Mas isso é por Deus. Isso não diminui nem um pouquinho a gravidade do crime cometido por esse covarde aí. A facada pegou a dois centímetros do coração dele. Se pega em cheio, poderia ter morrido na hora. Agora, agora, a gente espera que um caso como esse sirva aí para a reflexão das nossas autoridades, principalmente as políticas. Precisamos ter leis mais rigorosas. E aí E aí